Vou gravar esse vídeo aqui agora Comecei tarde, mas eu acho que esse aqui vai dar bom Tô sentindo que esse jogo vai dar bom E a gente vai matar, todo mundo aqui vai ganhar Se ligou? Então seja bem-vindo ao vídeo Se você ainda é inscrito no canal, se inscreve logo aí Já deixa o like Se gostar do vídeo também compartilha Se inscreve no canal e não esquece de ativar O sininho das notificações aí, belezinha? Então fique com o vídeo aí Eu também tô transmitindo, então É muito espontânea as coisas aqui Se sair um xingamento, fique tranquilo que é normal Beijo pra vocês Por trás Poxa, o cara tava aqui, vei O cara se queimou? Quero, faz Eita porra, eita porra, aqui, aqui, aqui Tá atrás, vei, aonde? Eu matei já, porra, quando você tá conversando aí Eu tava lendo um bagulho aqui, vei Eu sou matador, vei Pode vir 10, 20, 20, 50 Eu vou matar porra aí, vei Oxi, você não tá ligado não, vei Tô, porra Tô, porra Você que não tá ligado que eu tô ligado, mano Cachorro-picho Ah, cachorro-picho Olha pra aí, Renan, não tá ligado na bala aqui, não? Ô, louco, mamão, chamou ele cachorro-picho Que late, 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 bate, mano Bah, eu não te amo, obrigado Diz quem era, pare de ficar colocando a palavra pra mim, ó Tá bom Acabei de ver você jogando aqui, Jorge Ô, louco, disse que acabei de ver você jogando aqui, mano Ixi, ela já é melhor que você, meu irmão Se lastrou, viado Ah, onde acabei de entrar, mas é do bala em geral, velho Tô nem aí, velho Oxi, 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 ela aprendeu o cu melhor O cu é que não foi, né, cara? Uuuuh Não falo mais, vem cá, mamão Me dá pra lá, né, mamão Vou até vazar depois dessa Vem cá, filada Vem cá, filada Depois dessa eu vou até vazar Vai, Pivete, dê um rolerinho nas casinhas ali, vai Vambora Me tem carro, Ian Me tem carro, Ian Pera aí, rapaz Me espera aí, viado Só tá dois, Renan, no carro Tá bom, mamão, pera aí Deixa eu pegar esse carro Ah, é? É, esse carro só dá dois É, esse carro só dá dois O carro de escroto Mochila 3 aqui, mamão Pega aqui, mamão Cadê? Como é que eu saio daqui dessa porra? Não consigo sair É, já saí do carro, já Vem cá, aqui, ó Não, tô bugado, porra Pera aí, deixa eu dirigir o carro, porra Aí, pronto, vai, venha Aqui, ó, tá aqui, ó Tô bugado, tô travado ainda Nem consigo sair, não Ah, agora eu saí Ali, vai naquela casa lá, ó Aqui, ó Aqui, aqui Onde eu marquei aqui, o negocinho aí, ó Peguem smoke Por favor, não esqueçam Peguem smoke Olha o carro aqui fora, o carro aqui fora, Breno Oi? Ah, João, vai se foder Olha, tem o cara descendo lá embaixo, ó Ah, né, drop Cadê? O Andy tá calado Eu perguntei como é que foi o trabalho Não respondeu Tá puta comigo aí, ó O Andy Alguém tá com a carne? Alguém tá com a carne? Tem bolsa da carne Tem bolsa da carne Eu achei também a bolsa, mas tô de... AKM, não é isso? Não, carro 98 É um sniper Cadê Renan? Tá de bojada aí, né, Renan? Poxa, miserável Quero matar, quero matar Também, velho, não matei ninguém ainda, velho Porra, como é que o vídeo vai ser bom assim, velho? Já matei dois já, porque eu sou bom Parado, porra Só tem resenha nessa porra Ah, mata todo mundo, velho Vou sozinho Olha aí o cara ali, eu vou matar outro lá, ó Matei Ah, baiano dá o último tiro, né, velho? Não, pô, mas a conta é pra você Ah, é? Ah, tá Ah, vai, baiano, pega o loot Ó, que bicho safado Não vou não, não vou não, tô de bojada Ó, tá lá, lá, a carreira aí Meu, eu mato todo mundo, velho Deixa eu jogar sozinho que eu mato todo mundo Então, pronto Deixa eu jogar as armas fora, todo mundo aí É, é Armas fora Deixa ele matar todo mundo Pode deixar, velho Ô, João, ô, nesses canyons aqui, velho Deve ter nego, velho Pega aí o loot aí, pega mais loot aí, pega o loot aí Fica aqui, ó, nos canyons aqui, deve ter gente, ó Tô dizendo Ó, tem mais um aqui Ó, o boot botão do chão, velho O boot botão do chão pra ele É, o boot veio atrás de mim Lerdão Mete bala Pivete Cadê? Pra matar quem mais aqui? Só falar Pega a couve aí, pelo amor de Deus Fica aberto não, velho Oxe, eu mato todo mundo Abertão mesmo, velho Cadê? Oxe, é só bicho solto, irmão Só por Deus Favela 2, né, Fete? Aí toma Daqui a pouco ele toma Fala, eu sou do Garcia Fala aí, eu sou do Garcia, irmão Oxe, eu sou do Garcia, velho, Pivete Aqui não tem como não, filho Aqui Escorregou a baixa e creme Que burra, quanto tempo eu não escuto isso, diabos Meu amigo, tem muito tempo, viado Aqui, 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 aqui Deve ter, sim, certeza A K98, homem Ou M24 das duas, velho Só que a gente foi o pai agora A gente vai ficar muito exposto Tá todo mundo Todo mundo Cheio de loot, já, velho Porra, vocês estão longe pra cara de mim Pega aí, velho, paz Oxe Ah, você foi pro outro lado, meu irmão Ah, mas não joga Não joga Porra, pega aí, velho A gente tá indo pro lado Mamão indo pro outro, mano Como é que eu não quero que fique longe dele? Pega aí, porra Eu tô pra aí, eu tô Vou fazer Não, eu vou fazer por lá, mesmo Não, mas tem quatro contando, viu Ah, mas Vem, né Só baixa um pouquinho O guarulho da TV, velho Opa, aqui eu achei Opa, aqui eu achei Oxe O microfone bom da porra Nem ligada Que zoada dessa, então? Quem é, velho É tu mesmo É uma rádio, sei lá Alguma porra aí Alguém quer silenciador de fuzil? Não, já tem um do Quer silenciador, mamão? Sigo Sei lá É bom, Deus É, porra Não espota você no mapa Pronto Eita porra Vamos Que isso aí Qual foi? Tô em choque, tô em choque Tô em choque, tô em choque Melhorou? Foi o João que atirou, velho Seu bestalhado, o João tem essa mania Ele tá no suco dos outros Não foi nada Não foi nada Opa, tem cara nas costas abrindo Qual? No N No N N N Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Eita, tem um bocado lá Vai, biado Tá um morrendo Vai, maluco Vou matar ele Vou correr atrás dele Que ele tá atrás da pedra Que miserável Vou matar ele Pra largar esse besta Ai, ai, ai A direita aí, ó Tá na pedra, não Na pedra, não Achei, achei, achei Achei, achei Matei um Ah, diabo Boa, diabo Lá em cima ainda, Renan Só esquerda, Renan Só esquerda, Renan Em cima do burro aí, ó Eita, porra Cadê eu? Cadê ele? Não vi não Lá em cima Deve ter corrido pra casa, véi Não vi não Deve ter corrido pra casa Ali, ali, achei, achei A minha filha, velho Subi no morro, subi no morro, velho Subi no morro, velho Ai, ai Eu matei um Tem outro ainda? É, bot É, bot Tem outro aqui, peraí Ah, porra Tenho 15 kits Vou pegar sua energética Tô de boa, tô de boa Caralho Caralho Tem, bora Tem uma mira longa, tem uma mira longa Safe, 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 safe É, maluco, não perde de morrer aqui com esse gás aqui, miserável Peraí Depois cê abre a stream, porra Ah, botou no meu celular Eu instalei o aplicativo aí Só que eu não Aonde no meu celular? No branco No Asus Foi Vou morrer, velho Ah, não tá aqui não Você não tá não Eu vou morrer Morre não, mamão Pare, usa energético, véi E corre Só continua correndo, véi Continua correndo, véi Só corre, véi Tira a arma da mão Bebida energética? Tira a arma da mão Bebida Isso Tira a arma da mão que cê corre mais rápido Não tem kit? Não tem kit? Cura essas coisas? Eu tenho Então para, usa o kit Para, usa o kit Usa energético e corre de novo Aí usa energético de novo E corre, que dá tempo Fica de boa Usa, mamão Oxi Ó, cabeça, cabeça Que engraçado, véi Achei, achei, achei Mais 2014, véi Aonde, aonde, vendo? Opa, carro Opa, carro 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 Eita, porra Eita, porra Tá no muro ali, ó Me fudir aqui agora Eita, atrás Ah, morri Fim de uma égua Desce, Renan Desce aí que eu vou te salvar Peraí Fica parada aí, Renan Tô descendo Fica parada, fica parada aí Parar? Fica parada aí Ah, morri O gajo tá vindo, miserável João, aqui, João Atrás de você, João Ali atrás, ó Eu já vi, eu já vi Aqui, não Aqui onde eu tô, porra Onde eu tô, aqui, ó Aí, ali tem um cara aí, ó Eita de escórdio aí Conversar com a gente Vem atrás da árvore Vem atrás da árvore Segura, Renan Vem pro canto aqui da smoke, Renan Pro canto de cá, Renan Eu vou entrar na casa aqui Vá, vá, segure logo então, véi Que o gás aí 17 segundos o gás aí Segura rápido Ai, meu Deus Não faça pressa, não, porra Tem que ser rápido por causa do gás Senão você vai morrer Mamão, segura Boa Tô de mini 14, véi Não tenho nem como Eu não tenho mira longa Eu não tenho mira longa, viado Eu vou tomar aqui, véi Ó, passou na minha casa aqui, ó Tem que atravessar o rio, véi Tem que ser rápido Se você não atravessar o rio aí Vocês vão tomar, véi O cara já tá dentro da casa aqui, ó Todo mundo aqui dentro da casa Aqui na minha frente Eu vou meter bala Só corre pra caidão Eu tenho tudo de bala aqui já Aqui, 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 ó Tão aqui, ó Beno, vem pras casas aqui, Beno Calma, tô indo, calma Eu tenho que sair daqui, né Então os caras tão mirados aqui, pô Em mim Sim, os caras tão lá, ó Aí, ó Aqui embaixo, aqui na casa Aqui, atrás Eita, porra Morreu Na casa agachada, homem Esses caras, rapaz Na casa agachada, deitada, aí Derrubei um Derrubei um Derrubei um Ter mais gente Vamos montar a rede de carna 28 Vamos montar a rede de quê? Sei lá, que eu tava Ah, tinha x4, pelo menos, sério O maluco não morreu O maluco não morreu Só caiu, hein Tem mais cara, hein Tem mais cara, hein Mas cadê? Já matou ele? Já finalizou ele? Tô aqui na... Não, não Cadê ele? Já Então tem um enemy lá Tem um enemy lá em cima Na casa ali, Renan Na casa ali, Renan Volte, volte Do outro lado Vai chegando, vai chegando Vai chegando, vai chegando Vai chegando Aqui tem caro, Baiano Giga mais, Renan Giga mais, Renan Atrás de você, atrás de você Atrás de você Atrás, Renan Atrás, gira, gira, gira Aí, esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Ah, esquerda Porra, de novo, caralho Tô fudido Bora Baiano Peraí, pai Tenho que jogar em smoke aí Porra, Renan Tá muito lá na frente, véi Nem tenho o que fazer, véi Entrei na casa aqui Tô na casa Vê se dá tempo aí Vai dar, vai dar Acabei de achar o cara Acabei de achar o cara, João Acabei de achar o cara, João Acabei de achar o cara, João Cá embaixo Na minha esquerda, no muro Tem smoke, alguém aí Porra, tá foda Tem 11 vivos Errei dois tiros, véi Porra, foi essa Ah, valeu Segura, véi Deixa no chão, hein, Beno Não tem muito cor Onde, onde, onde? Não tem um carro Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Atrás aqui Tem maluco aqui atrás Calma, tem maluco aqui atrás Calma, tem maluco aqui atrás Calma, tem maluco aqui atrás Tem cara de smoke ali, ó Ali das casas Eu vou ficar ligado com o cara de cá, então Beleza? Aqui no muro Aqui no muro Onde tu falou, Beno Tem alguém aqui atrás, ó Tá, porra Tô dizendo De novo, fila da puta Os caras tá onde, véi? Ali, ali, ó E matar Fila da puta É, embaixo, vai, embaixo, vai Sete vivos, né? O cara tá aqui em cima Tem quatro tiras aqui, tem quatro tiras aqui, Beno Tô de boa, tô de boa, tô de boa Um por baixo, um por baixo Ah, sim Tem que ser rápido Agora ele fodeu Filo na direita e na esquerda Infelizmente A gente vai ter que ir arriscando aqui, véi Porra, Jão Smoke lá na frente, Jão Tá lá, eu passou pra árvore lá Eu passou pra árvore e um na casa aqui, ó Um na casa Corre pra pedra, corre pra pedra, corre pra pedra Corre pra pedra, tô safe Um na casa Casa Ó, é nóis dois contra quatro Opa, o cara matou eles lá Tomou uma Tomou uma Marca aí, Jão Marca no mapa, se der Lá na pedra, não tá aqui Animais em frente Achei Lixo Sabia que eu Era pra gravar isso, mano Sabia Gravei Gente, tá vendo aí Vai dar certo Vai dar certo Então já deixa o like Porque foi vitória, irmão Deixa o like aí Já compartilha com os amigos Se inscreve no canal logo Não esquece de passar no canal Da Sempre Tech E aqui embaixo Vai tá passando aqui, ó Quer dizer, aqui em cima já tá Sempre TechBA.com.br Vai lá e desconhecer o site Pelo Júlio Baiano, beleza? Um beijo, tá ligado? Quando eu falo aqui pra gravar É porque eu vou ganhar Desculpa qualquer coisa aí, mas Valeu É nóis Deixa eu pausar a gravação